Para fazer o cordão, você pode usar o fio correspondente já ao fio que você está trabalhando a peça. Aqui, para demonstrar, eu vou usar o fio Duna e agulha para crochê número 3,5. A agulha, assim, sempre mais grossa, meia a uma numeração do que a indicada no rótulo do fio. O Duna, por exemplo, a maioria das vezes usamos a agulha de 2,5 a 3. Aqui, vamos usar a número 3,5. Inicio fazendo a laçadinha inicial na agulha, dou uma giradinha e passo o fio por dentro, faço uma, duas correntinhas. Volto na primeira, busco a laçada, fico com as duas, fecho as duas de uma única vez. Agora, eu passo na primeira e segunda laçadinha do ponto. Então, ó, venho na primeira e ali na segunda, eu tenho que ficar com as duas na agulha. Passo o fio por dentro e prendo as duas laçadas. Venho na primeira, busco a segunda laçadinha que está logo atrás, fico com as duas na agulha, puxo o fio, fiquei com duas laçadas, pego as duas. Busco a primeira, a segunda laçada, passo o fio por dentro e pego as duas. Busco a primeira, a segunda laçada, puxo o fio e passo a laçada por dentro das duas. Então, olha só que cordãozinho bonito e interessante, ele fica como se fosse uma correntinha dupla, bem maleável e podemos usar esse cordão em vários tipos de peça. Biquíni, blusa, saia, fechamento de bolsa, enfim, o que precisarmos que tenha um cordãozinho, podemos fazer esse cordão. Então, fica a dica de hoje, pra que vocês possam trabalhar o fio, claro, de acordo com a peça que você está confeccionando. Por exemplo, eu preciso de um cordão para um sapatinho de bebê, então a lã vai ser bem fininha, ou fio, fio Anne, fio Cleia, Charminho. Então, ele já corresponde e fica exatamente aí na pedida da peça. Bem, pessoal, então essa foi a dica da prof de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Olha, não se esqueçam, pra quem não se inscreveu ainda, aqui no canal do Mega Armarinho, se esqueça e deixa um joinha aí no vídeo. Gente, tchau, tchau e até o próximo vídeo!